Ao passar por uma vila, o comboio abrandou a marcha. A minha mãe deve ter olhado através da janela do vagão. Com a ajuda do meu pai, terá forçado o arame fartado que cobria o buraco e deve ter-me passado por cima da sua cabeça em direção à tênue claridade. Só tenho a certeza acerca do que se passou depois. A minha mãe atirou-me para fora do comboio. Caí sobre a erva, logo depois de uma passagem de nível. As pessoas que ali estavam, à espera que o comboio passasse, viram-me cair de um vagão de gado. No seu caminho para a morte, a minha mãe lançou-me para a vida. Uma delas pegou-me e entregou-me a uma mulher que cuidou de mim. Arriscou a sua vida por mim. Calculou-me a minha idade e deu-me uma data de nascimento. Foi ela que decidiu que o meu nome seria Érica. Foi ela que me deu um ar. Foi ela que me alimentou, que me vestiu, que me mandou para a escola. Ela foi boa para mim. Quando tinha 21 anos, casei com um homem maravilhoso. Era ele que me animava quando a tristeza se apoderava de mim e compreendeu o meu desejo de formar uma família. Tivemos três filhos e agora também eles têm filhos. Nos seus rostos, vejo-me a mim. Alguém disse que os do meu povo seriam tantos quantas as estrelas do firmamento. Seis milhões dessas estrelas apagaram-se entre 1933 e 1945. Cada estrela apagada foi uma vida destruída e também uma árvore familiar desenraizada. Hoje, a minha árvore volta a ter raízes.